Olá, bem-vindo a Miss News. Sinclair Frantz é a representante do país no próximo Miss Supranational, na Polônia. Ela foi finalista no Miss Mundo 2013. E em 2018, eu estava no Miss Pernambuco. E lá estava também o Henrique Fontes, o diretor nacional do Miss Mundo, do Miss Supranational, do Miss Grand. E ele perguntou o que eu achava de Sinclair ter se candidatado ao Miss Universo Rio Grande do Sul. O que vocês acham que eu respondi? Olha só, antes, sigam-me aqui nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram. Roberto Macedo aqui no YouTube. Inscreva-se. Vamos bater já já 10 mil inscritos. Marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Sinclair nasceu na cidade de Arroio do Tigre. Uma cidade no centro do Rio Grande do Sul. Cidade pequenininha, com 13 mil habitantes. Ela estudou jornalismo, ela é jornalista, ela é biomédica. E começou nos concursos de beleza muito cedo, né? Na adolescência. Sempre uma garota muito linda, chamando a atenção. E ela foi, né? Eu vou fazer um resumo, botando somente os títulos principais. Em fevereiro de 2009, ela ganhou o concurso de Musa do Sol, na cidade de Candelária. Podemos dizer que foi o pontapé inicial entre os títulos principais, né? Os de maior importância. Depois, no mês seguinte, ela foi a segunda princesa no concurso Garota Verão do Rio Grande do Sul, em 2009. Uma pena que esse concurso tenha acabado ou tenha sido suspenso. Tomara que volte. Sabe quem foi a vencedora do Garota Verão? A Juliana Moeller. A Miss Rio Grande do Sul, de 2017. Juliana que fala Moeller, né? Eu gosto mais de Miller. Mas ela que sabe da pronúncia do nome dela, né? E ela foi a segunda colocada naquele Miss Brasil, né? Ela perdeu pra ela mesma, naquela entrevista, né? Mas aí, Sinclair, em julho de 2009, em Canela, ela disputou pela primeira vez o título de Miss Rio Grande do Sul para o Miss Universo, representando a sua cidade, né? Arroio do Tigre, e foi semifinalista. O concurso foi vencido por Bruna Jaroszewski, e o interessante é que entre as cinco finalistas estavam duas Miss Universo Brasil, né? Foram 70 candidatas, 75 candidatas, selecionadas 30 para a final, e Sinclair foi uma das 15 semifinalistas. O próximo título foi Musa do Gauchão, em abril de 2010, na cidade de Santa Maria. Sinclair representou o Esporte Clube Avenida da cidade de Santa Cruz do Sul. E foi candidata também a Miss Atlântico Internacional 2011, em Punta del Este, no Uruguai, e ela terminou com o título de Miss Internet. Mas ela não parou, né? E aí vem o principal. Em março de 2013, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ela representou a Ilha dos Lobos, a única ilha marítima do Rio Grande do Sul, e foi eleita Miss Brasil Mundo entre 37 candidatas. A Miss Brasil World 2013, é a Miss! Ilha dos Lobos! Parabéns, Sinclair Frank! Miss Brasil World 2013! Dias depois de eleita Miss World do Brasil, já em abril, Sinclair foi para a pré-estreia no Rio de Janeiro do filme Chamada de Emergência, estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que a primeira negra que ganhou o Oscar de melhor atriz, a Hale Berry. O interessante é que Hale foi Miss também. Ela ficou em segundo lugar no Miss Estados Unidos de 1986, e representou o país no Miss Mundo, onde ela ficou em sexto lugar. Hale desejou boa sorte para Sinclair. E o desejou vingou. Na ilha de Bali, na Indonésia, entre 127 candidatas, Sinclair quase foi eleita Miss Mundo. Uma das favoritas foi Rainha das Américas, ganhou a prova da praia, o melhor corpo, e terminou em quinto lugar. Em 2015, Sinclair publicou nas suas redes sociais que ela tinha vontade de voltar à passarela, que ela tinha saudade dos concursos. E em 2018, isso se tornou realidade. Sinclair, novamente se inscreveu no Miss Universo Rio Grande do Sul, representando a sua cidade, Arroio do Tigre. E aí, chegamos à resposta que eu dei ao Henrique, lá no Miss Pernambuco 2018. Eu disse pra ele, olha, eu acho loucura. Eu acho que ela não deveria voltar para um concurso estadual. Ela é princesa, ela é finalista de um dos maiores concursos do planeta. O concurso que tem mais candidatas foram 127 garotas em Bali. Ela ficou no top 5, ela foi a quinta colocada, Rainha das Américas, melhor corpo. E voltar para um estadual, eu acho que ela está desmerecendo o título de princesa. Eu falei isso pra ele. Eu acho que ela não deveria voltar. Porque, se ela perder... Em terceiro lugar, a segunda vice-miss Rio Grande do Sul, Be Emotion 2018, é a Miss... Arroio do Tigre! Muita gente ficou chateada com o terceiro lugar de Sinclair, outras gostaram da vencedora. Coisas de concurso, né? Mas quando todos pensavam que a carreira de Miss de Sinclair estava encerrada, eis que o Miss Supra-National amplia a faixa etária das suas candidatas, né? E pode agora até os 32 anos. Sinclair vai fazer 32 em abril. E o Miss Supra-National Brasil começou a publicar especulações de quem seria e desde o primeiro momento eu disse Sinclair. As pessoas aí estão de prova, né? Eu acho que é Sinclair. Uma menina linda, uma menina bem preparada, né? Uma menina finalista de Miss Mundo, então ela continuou aplicada, continua gostando dos concursos. E agora não se trata de um concurso estadual. Agora é um concurso mundial. É um concurso do grande slam. É um concurso que está ao nível de Sinclair, né? Uma menina. E para mim não vai ser surpresa se Sinclair for coroada em julho na Polônia, a 14ª Miss Supra-National, sucedendo a sul-africana Lalela Missuani. Ela tem tudo para isso. Ela gosta, ela quer. Acho que foi uma escolha fantástica. Foi no alvo. Então, parabéns à equipe do Miss Brasil pela escolha. Parabéns, Sinclair. Boa sorte e eu sei que você vai nos dar muitas alegrias. Moriz, eu vim aqui deixar uma mensagem de maneira geral para vocês. Quero agradecer a cada um que tirou um tempinho para mandar uma mensagem de apoio, me mandar carinho, me mandar boas energias. Desde o dia do anúncio, como Miss Brasil Supra-National, eu tenho recebido inúmeras mensagens e ainda não consegui responder a todas. Então, se eu não te respondi ainda, me desculpe. Quero deixar aqui um abraço para todos vocês. Muito obrigada. Quero dizer que é uma honra e uma alegria para mim ter sido escolhida como Miss Supra-National no Brasil. E agora nós temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado pela sua audiência. Continue em Miss News, www.missnews.com.br. E um forte abraço. E um forte abraço.